Eu hoje queria aqui agradecer publicamente ao Vítor Santos, ao Sr. Presidente do Metro. Nós sabemos as conversas que tivemos, sabemos as dificuldades que encontramos e o Sr. Presidente foi uma ajuda extraordinária para uma medida que ficará para sempre. Minhas senhoras e meus senhores, valeu a pena, valeu a pena e agradeço também à Sra. Presidente da nossa área metropolitana tudo aquilo que fez e tudo aquilo que ajudou, porque hoje temos 70 mil pessoas em Lisboa que não pagam transportes públicos. 70 mil pessoas. É mais de 10% da nossa população. E veja ali o engenheiro Faustino, que trabalhou também lado a lado, todos os dias, para que isto acontecesse. Mas sinceramente, um grande, grande agradecimento àquilo que foi o trabalho que fizemos e ao seu apoio sempre incondicional. Hoje somos das poucas cidades na Europa, capitais que têm transportes públicos gratuitos. Temos a cidade de Luxemburgo. Temos Talim. Temos em Malta. Mas não se compara com a dimensão da nossa cidade. E esta medida não terá recuo. Esta medida é para o futuro. É uma medida da descarbonização da nossa cidade. E essa medida não terá recuo porque os investimentos estão a ser feitos. Estão a ser feitos para que os transportes públicos gratuitos sejam cada vez mais e melhores para a nossa cidade. E sem que isto implique aquilo que muitos pensavam, era que não haveria investimento. O investimento está aqui, está no metro, está na Carris. Todos os dias. Todos os dias vamos continuar esse investimento. Mas o metro está em franca expansão. E muitos sabem aqui que em certos momentos, certas dessas opções não mereceram o meu aplauso. Mas também todos sabem aqui e hoje sabem no bem que o Presidente da Câmara de Lisboa assume as responsabilidades e assume essas responsabilidades por inteiro. Assim como fiz ontem sobre a Jornada Mundial da Juventude. E a minha responsabilidade, Vitor Santos, é ir para a frente. Estou consigo, estou com o metro, vamos para a frente. É muito importante para a cidade.